É, meus amigos, você que quer saber como usar os blockerzinhos, tem aquele amigo chato que joga o jogo com você e fala Ah, blefou, tinha valor. Ah, cara, eu tinha blockers. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala, galera. Foi Sorte23 na área, chegando para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou jogador profissional de pôquer há mais de oito anos. Então, já chega leve se você estiver assistindo pelo YouTube, clica no botão de like aqui embaixo, clica no se inscreva também. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos aí para a gente levar conhecimento para mais e mais pessoas. Antes de começar o vídeo, queria começar agradecendo a Betis Créditos. Precisou de crédito no PS, no GG, no 8x8, Esportes Bet.io, qualquer sala de aposta esportiva ou de pôquer que você quiser. O link para o atendimento da Betis está aqui na descrição. Bom, bora direto ao assunto. Você que quer saber tanto sobre nosso querido blockerzinho, dá uma confiança, né, esse tema de blocker. Você olhar para a parada e falar, caralho, eu tenho uma carta que bloqueia a chance do adversário fazer tal jogada, eu vou meter o louco. Não, não vale. A gente tem que tomar todo cuidado para não se perder com os blockers. E eu queria começar falando que, geralmente, os jogadores, eles overestimam a existência dos blockers. Eles mais usam do que eles deveriam. Você vê muito jogador aí que, cara, não é tão bom, teoricamente, que não está pensando o jogo de uma forma tão lógica assim. E esse cara, ele acaba falando muito em blocker. Ah, porque eu tinha blocker, porque eu estou bloqueando o X e estou bloqueando o Y. E ele acaba se perdendo nesse pensamento maluco. O que é melhor para nós, para vocês aí que estão vendo esse vídeo, para você não cair nesse erro. E saber também como tirar dinheiro desse cara, obviamente. Acontece que, pelo menos para mim, quando ficou muito popular esse conceito de blocker foi quando eu comecei a ter contato com o PLO, com o Omaha, de quatro cartas. Porque o Omaha, por ser um jogo de quatro cartas na mão, o efeito do blocker vai ser muito maior. Às vezes você vai ter dois ases na mão. Às vezes você vai ter, cara, o Omaha é um jogo de nuts. Então, o fato de você ter o ice do naipe, por exemplo, que daria um flush na mesa, muda demais o jogo. Por quê? Porque é um jogo de nuts. E a dinâmica do holding é totalmente diferente. Então, quando que a gente vai usar os blockers, então, Lucas? Você só falou mal deles até agora. Quando que a gente vai usar? É verdade. Cara, os blockers, eles vão ter um efeito um pouco mais usável. A maioria do uso deles, vamos colocar assim, vai ser quando chegado no river. E a gente olha para o nosso cenário principal, que é o MTT. A gente quase nem chega no river. Então, assim, tira essa nóia da sua cabeça. Continua assistindo o vídeo, que eu vou trazer uma sacada legal para você. Mas não bitola, tá? Não bitola em relação ao blocker. E ele é mais usado no river porque os ranges estão mais narrow. Os ranges estão mais estreitos ali. Narrow é o contrário de wild, tá? Então, em vez dos ranges estarem wild, em vez dos ranges estarem amplos, eles estão ali narrow, eles estão encurtados. Encurtados, não sei exatamente qual é a melhor palavra em português para falar isso. Então, assim, vamos imaginar o seguinte cenário. Se o vilão for te pagar em um river com 20 combinações, por exemplo, e você tiver um rei de copas que bloqueia 4 dessas combinações, por exemplo, ele só vai ter 16. Então, se diminui a frequência com que ele continua em 20%, é muita coisa. De 20 para 16 combos parece pouco. Mas quando a gente transforma em percentual, é muita coisa. E poker é isso. É a gente pegar pequenos percentuais, juntar no bolo e transformar isso em dinheiro no longo prazo, no fim do ano, quando você quiser. Em relação às blockers, para bluff, que é o ponto que eu quero falar hoje, a gente vai separar em dois pontos, tá? Para ficar fácil. Bons blockers, tá? Blockers que bloqueiam o call do vilão. Então, você tem uma carta que bloqueia o call dele. Por exemplo, o 9 segue. 8 e 9 segue. E você tem par de 9 ou par de 8. Cara, um candidato, geralmente, que eu blefe, tá? Tem a blocker de seguida, tem um par, uma mão que chegou até esse river de determinada maneira. Então, acaba o blefando esse 8, 8 ou 9, 9. Claro, se fizer sentido com que o adversário tenha uma seguida na mão, ele possa ter uma seguida na mão. O que são blockers ruins? São blockers que não bloqueiam o fold do adversário. É, realmente. Então, a gente já separou nessas duas categorias. Abri já muito simples, tá? Agora, deixa eu compartilhar um print aqui com vocês. Beleza. Estou aqui me ambientalizando ainda com solvers, né? Tenho aqui só uma tela printada por enquanto. O spot é o seguinte, tá? Eu acho que dá para ver bem. De qualquer forma, vou dar um zoom. Button abre, big blind tri beta e hero beta flop e turn e chega ao river precisando ter combinações de blefe. Assim como em toda parte do jogo, precisa sim ter combinações de blefe. O board vai ser ice de copas, 10 de copas, 4 de espadas, 5 de ouros e 7 de ouros. Então, a gente tem aí 6 e 8 seguindo, 6 e 3 seguindo, 2 e 3 seguindo, copas missou, dama vala, rei dama, todo esse tipo de mão missou. Beleza? E a gente olha aqui, mais ou menos, para o range que o hero vai chegar nesse river. E aí, eu acho que o nosso primeiro instinto pode ser lógico de falar, cara, quais são os blockers que a gente quer ter? A gente quer ter 10, 4, 5 e 7 que estão bloqueando qualquer par. Então, tipo, a gente vai bloquear uma possível trinca, a gente vai bloquear um possível dois pês e a gente pode acabar fazendo com que ele fold um ice seco, porque a gente tem um 4 e vai blefar e a gente está bloqueando esses dois pês. A gente também pode pensar em ter o blocker do straight, certo? Não, errado. Cara, não faz sentido nenhum, há um minuto atrás eu acabei de falar que se fizer sentido para o cara ter a mão, não faz sentido nenhum o cara ter 2 e 3, tá ligado? Se ele tiver, vai ser em uma frequência muito baixa, vai ser uma mão muito específica que a gente nem vale a pena considerar. Então, assim, eu não sei responder quais vão ser os blockers relevantes que a gente vai ter nessa situação. Mas, mas, olha que interessante, vou trazer um segundo print. Esse é o range que ele deveria nos dar call quando a gente manda 3, tá? Então, basicamente, ele vai pagar com todos os top pairs aqui, tá? Todos os top pairs. E que mão que ele vai foldar? Ele vai foldar bastante com todas as mãos que missaram copas. Então, se liga que ele vai foldar com o rei 10, rei 9, rei 8, rei 7, rei 6. Então, o fato da gente segurar um rei de copas na mão é muito ruim. Então, de novo, eu não sei quais são os bons blockers para blefar nesse spot. Mas eu sei quais são os blockers que você não quer ter. Você não quer ter o blocker do flush draw nuts que o cara missou. Então, por isso que a gente não vai blefar o flush draw nesse spot. Uma, porque quando o cara está em um nível de pensamento baixo, fica claro para ele que, putz, missou o flush draw, ele pode ter o flush, ou, enfim. E outra, pelo efeito que eu estou mostrando aqui do fato de ter esse blocker. Então, recapitulando, nesse exemplo aqui, onde a gente quer fazer o vilão foldar um missa de flush draw, por exemplo. Se a gente tiver uma carta relevante do missa de flush draw, é ruim no sublefe. Isso vai dar um ganho de EV pequenininho aqui, pequenininho ali. E no final, você vai coletar um caminhão de dinheiro. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, não. Deixe seu like. Tamo junto. Gere demais. Valeu. Fui.